Lançado o Plano Nacional de Exportações, a meta é facilitar e aumentar as exportações brasileiras. Veja também, registrado aumento de 30% no número de brasileiros com HIV e AIDS que começaram tratamento com antirretrovirais no país. E hoje foi divulgada a nova campanha de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS para festas populares. E mais, terras federais na Amazônia Legal vão ser liberadas para reforma agrária, reservas indígenas e preservação ambiental. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Lançado o Plano para Aumentar as Exportações Brasileiras, as medidas buscam facilitar o comércio com outros países, gerando mais emprego e renda. Mais Brasil no mundo. Este é o tema do Plano Nacional de Exportações, lançado nesta quarta-feira. O objetivo é ampliar o mercado das exportações brasileiras por meio de medidas facilitadoras, como a redução da burocracia e incentivos tributários. O Plano Nacional de Exportações tem os objetivos aí definidos e que se traduzem na noção de mais empresas brasileiras exportando, mais emprego e renda, mais competitividade e crescimento e, finalmente, mais Brasil no mundo. As medidas planejadas para o período de 2015 a 2018 devem afetar diretamente mais de 10 milhões de pessoas envolvidas com exportação no país. A presidenta Dilma Rousseff destacou o diálogo que houve entre o setor privado e o governo para construir o novo plano. A presidenta disse ainda que o cenário atual é favorável para fazer com que o Brasil, que é a sétima economia mundial, também alcance uma melhor colocação no mercado de exportações. Com o câmbio favorável às exportações, com a ação diplomática incisiva, com a ação comercial determinada, com as medidas deste Plano Nacional de Exportações, nós vamos fazer do comércio exterior elemento central da agenda de competitividade e de crescimento da nossa economia. O setor produtivo aprovou o novo plano. Para o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, as medidas atendem os anseios dos empresários e vieram em boa hora para aumentar a competitividade e simplificar os processos de exportação. Essas questões que foram colocadas aqui de simplificação, aumento de financiamento e aumento de acordos internacionais, vai permitir que a nossa indústria, que já é uma indústria competitiva, mas tem enfrentado muitas dificuldades, possa atuar no mercado externo, inclusive buscando formas de se aperfeiçoar, de inovar, de ter produtos mais competitivos ainda. O Brasil já é um grande exportador de produtos primários, como o minério e a soja. A ideia agora é incentivar também a exportação de manufaturados, como o suco pronto da laranja. Isso acrescenta valor ao produto, aumenta os lucros e emprega mais gente na indústria. O mel produzido pela empresa de Léo em Águas Lindas de Goiás passa por alguns processos até se transformar em extrato de própolis. Entre 5 e 7 mil unidades do produto pronto para consumo vão para o Japão e Vietnã. Há 20 anos, Léo exporta para o mercado asiático e garante que ainda tem espaço para crescer. Há um consenso, tanto nas indústrias quanto no mercado, também quanto os apicultores, que o Brasil ainda produz apenas uma fração do que ele poderia produzir na área de produtos apícolas. Então talvez nós sejamos no mundo o país que tenha a maior possibilidade, maior potencialidade de aumentar a produção e de ficar com uma parcela significativa do mercado externo. A chance que empresários como o Léo estão esperando para aumentar as exportações pode estar no plano nacional anunciado nesta quarta-feira. A estratégia para ter mais empresas vendendo o país afora tem cinco pilares. Três deles são acesso a mercados com ampliação de frentes, remoção de barreiras e maior integração à rede de acordos comerciais, promoção comercial a partir da abertura, consolidação, manutenção e recuperação de mercados, com foco em 32 países em todos os continentes. Facilitação de comércio, tornando mais simples e racional a legislação e os processos administrativos e aduaneiros. A ideia aqui é eliminar o uso de papéis com a implantação do Portal Único do Comércio Exterior. O governo também pretende reduzir de 13 para 8 dias o prazo que um produto leva para ser exportado, e de 17 para 10 dias o tempo de importação. O Portal Único do Comércio Exterior é um instrumento para melhorar a vida de quem exporta. Reduzir o tempo de trânsito aduaneiro, simplificar processos, integrar processos, eliminar o papel, criar mecanismos de registro eletrônico, dados compartilhados. O usuário manda as informações apenas uma vez para o sistema. É uma espécie de janela única do comércio exterior. Outro pilar é o financiamento e a garantia às exportações, como o aumento de cerca de 30% na verba destinada ao ProEx Equalização, sistema que garante o equilíbrio das taxas de juros oferecidas aos produtores brasileiros em relação ao mercado internacional. E o aumento e a ampliação do acesso a linhas de financiamento oferecidas pelo BNDES. Além disso, o Plano Nacional de Exportações prevê a melhoria do ambiente tributário para as empresas exportadoras, com a criação de um cadastro positivo. E a recomposição do Reintegra, programa que devolve aos empresários uma parte do valor exportado em produtos manufaturados. A nossa palavra de ordem é aumentar nossa participação no comércio mundial. Para isso, nós temos um governo que vai estar engajado na conquista de mercados e dedicado a fortalecer as exportações e os exportadores. É preciso também empresas capacitadas e fortes para a competição mundial. O Brasil preenche os dois requisitos. E no Palácio do Planalto, falamos com os convidados que estiveram no lançamento do Plano Nacional de Exportação. Para eles, com as novas medidas, o setor vai sair fortalecido e mais eficiente. Esse projeto de estímulos e crescimento das exportações é uma peça-chave. Principalmente, vamos dizer, no momento de ajuste fiscal, que nós estamos com a economia interna, vamos dizer, de um ritmo menor, nós temos que usar e potencializar ao máximo as exportações. Quando se lança um plano de exportação, é de todo o nosso interesse estarmos presentes e acompanharmos, sendo que os nossos exportos são de grande importância para o conhecimento do país, o desenvolvimento de todo o país, sendo que mais de 95% de todo o comércio exterior brasileiro passa pelo exporto. Então, o Todo Plano é muito bem-vindo e que se concretize em realidade para vermos cada dia mais os nossos exportos eficientes e desenvolvidos. Como você viu hoje aqui no NBR Notícias, foram lançadas novas medidas para incentivar as exportações brasileiras. Mas os empresários já contam com apoio para divulgar os produtos no exterior. É a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. E segundo a Apex, 97% do público consumidor está fora do país, o que significa um mercado em potencial para os nossos empresários. Fazer pedidos, consultar catálogo de produtos, controlar o estoque. Essas são apenas algumas funcionalidades desse software. Programa de computador desenvolvido por uma empresa brasileira que tem sede na capital paulista. Esse software já está nas mãos de vendedores e prestadores de serviço de 17 países. São 45 mil usuários. Para incrementar a exportação do produto, a empresa recebeu apoio da Apex, Estudos e Análises de Mercado. Planejamento Estratégico para Promover o Negócio. Em 2011, com o auxílio da Apex, a gente viabilizou a montagem do nosso escritório em Miami. E a partir dessa experiência, a gente começou um trabalho de efetivamente conquistar outros clientes na América Latina, principalmente, que era um foco inicial. E aí, com todo o apoio da Apex e outros parceiros que a Apex trouxe para nós em torno disso. Nós temos hoje em torno de 170 funcionários. E 15% da receita da empresa hoje já vem das operações que nós vendemos fora do país. Uma das funções da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, é apoiar as empresas que exportam ou querem vender produtos para o exterior. Esse trabalho é feito em parceria com associações empresariais, que representam os setores produtivos, como alimentos, bebidas, agronegócio e construção. A Apex também trabalha para atrair investimentos estrangeiros em setores estratégicos da economia brasileira. Nós temos nove escritórios em todo o mundo. Esses escritórios, junto com missões comerciais e com mais de mil eventos por ano, têm a função de pegar pela mão as empresas que queiram exportar, associá-las com os seus parceiros e assemelhados e colocá-las em contato com o mercado internacional, onde estão os seus compradores. A pequena, média ou grande empresa que queira exportar ou os estrangeiros que tenham interesse em investir aqui no Brasil podem entrar em contato com a Apex pelo site www.apexbrasil.com.br. De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, os recursos para o pagamento do programa Bolsa Família têm sido liberados de acordo com a solicitação do Ministério do Desenvolvimento Social. Não há pendências. O mesmo ocorre com os recursos dos pagamentos do seguro-desemprego e do abono salarial. Também não há pendências quanto aos royalties e compensações financeiras, o salário-educação e INSS. O ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, explicou hoje no programa Bom Dia, Ministro, as novas regras para o cálculo das aposentadorias. O novo cálculo leva em conta a soma da idade com o tempo de contribuição do segurado. O ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, explicou as novas regras das aposentadorias. O cálculo levará em consideração o número de pontos alcançados, somando a idade e o tempo de contribuição do segurado. O ministro alerta que muitos segurados estão confundindo pontos com a idade. Eu já fui muito perguntado, interpelado, inclusive na rua, pô, ministro, agora eu vou ter que trabalhar até 95 anos? Não. 95 é o número de pontos que é resultante da soma da idade mais o tempo de contribuição. Então eu vou dar um exemplo. Um homem que tenha 60 anos e tenha 35 anos de contribuição, já tem os 95, vai ter a sua aposentadoria sem o efeito do fator previdenciário. O ministro explica que o aposentado que pediu recentemente a aposentadoria, mas não sacou benefício no banco, pode pedir revisão e ser beneficiado com um novo cálculo por pontos. Para as pessoas que fizeram o pedido, já tiveram esse pedido respondido, olha, a senhora, a dona Clarice, a senhora já recebeu uma carta dizendo que a senhora está aposentada, mas a senhora não retirou o benefício, não sacou o dinheiro do banco, a senhora pode avaliar a nova regra e provavelmente ela será mais benéfica, a senhora pode desistir da aposentadoria, não sacando o dinheiro, vai a uma agência da Previdência, assina o formulário de desistência da aposentadoria e faz um requerimento com a nova regra. Para aqueles que requereram e ainda não têm resposta, podem optar pela nova regra também. Por outro lado, Carlos Gabas lembra que trabalhadores que já se aposentaram há mais tempo não vão poder pedir a revisão do benefício. Já há um entendimento do Supremo Tribunal Federal, em casos anteriores, onde as regras de cálculo e de acesso da aposentadoria valem na data quando ela foi concedida ao trabalhador, quando ele teve o reconhecimento do seu direito. Então, é a regra de quando houve a concessão do benefício. Quase 13 milhões de hectares de terras federais são liberados para regularização, reforma agrária e para preservação ambiental. Isso corresponde a 13 milhões de campos de futebol. O anúncio foi feito hoje aqui em Brasília. Leonardo e a esposa são agricultores familiares do município de Miracema, em Tocantins, e receberam nesta quarta-feira o título definitivo da propriedade onde vivem e trabalham. Agora, a expectativa é aumentar a produção. Fica mais fácil, né, que vai liberar crédito, tudo isso, e a gente trabalha com crédito, é mais fácil. É uma luta, né, desde 2003, em prol da legalização dessa terra, e agora um sonho realizado, que vai facilitar a qualidade de vida para a gente. O casal é um dos beneficiados pela regularização fundiária na Amazônia Legal. Em uma cerimônia, na tarde de hoje, o ministro do Desenvolvimento Agrário e a ministra do Meio Ambiente assinaram a destinação de 12 milhões e 700 mil hectares de terras federais para regularização fundiária, reforma agrária e criação de unidades de preservação e aldeias indígenas. A iniciativa faz parte do programa Terra Legal Amazônia, criado em 2009 e coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O objetivo é regularizar a situação de áreas e imóveis rurais, localizados em terras públicas federais. Nós queremos promover uma regulação fundiária na Amazônia porque é uma região muito grande, uma região que durante séculos ficou também desabitada ou habitada muito aquém das suas possibilidades territoriais e geográficas e isso cria uma situação de insegurança. Porque nós temos, de um lado, terras, as chamadas terras devolutas, que pertencem ao poder público e, de outro lado, pessoas mais agressivas, se não oportunistas mesmo, que aproveitam disso para se tornarem proprietários dessas terras vazias que, a rigor, pertencem à sociedade brasileira. Desde o início do programa Terra Legal Amazônia, foram entregues mais de 20 mil títulos de propriedades. Nós damos mais um passo e damos um passo em estados importantes para a área ambiental, o estado do Pará e o estado do Mato Grosso. É importante que a gente consiga, no Brasil, conciliar proteção de alimentos, regularização fundiária com uso de terra para agricultores, pequenos agricultores, médios agricultores, enfim, com a proteção ambiental e mostrar que é possível fazer um desenvolvimento regional, dialogando, que o Brasil conheça mais a Amazônia. As ações voltadas para a segurança pública agora fazem parte do regime diferenciado de contratações públicas. Isso significa que as licitações, por exemplo, vão ter novas regras para agilizar o processo. O repórter Paulo Lassalvia tem mais informações e conversa com a gente agora ao vivo. Paulo Lassalvia, uma boa noite para você. Bom, como funciona o regime? Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Aline, o regime funciona assim. Ele é um mecanismo que permite ao poder público fazer compras de bens e serviços ou realizar uma obra de forma muito mais rápida. Isto porque o regime diferenciado de contratações, ele junta etapas que antes estavam divididas. Ele já vem sendo colocado em prática no país, principalmente em grandes obras ligadas à infraestrutura, mas desde o ano passado também pode ser utilizado pelo poder público na construção e reforma de presídios. E a partir de agora, como você falou, pode ser colocado em prática em relação a todas as ações voltadas à segurança pública, como, por exemplo, a compra de armas, munição e coletes à prova de bala, além da construção de delegacias, unidades de polícia pacificadora e centros integrados de comando e controle. A vantagem é realmente a celeridade e nós teremos aí a diminuição de mais da metade do tempo gasto nos prazos comuns, sem perdermos de vista a fiscalização e os controles e o interesse público. Todas as obras, todas as ações de segurança pública, portanto aquelas desenvolvidas no Estado e nos municípios também. Esta extensão do regime diferenciado de contratações para todas as ações ligadas à segurança pública precisa ser aprovada pelos parlamentares, a medida provisória que trata deste assunto, em 120 dias no Congresso Nacional, mas ela já está valendo para municípios, estados e o governo federal. Caso ela não seja aprovada neste período, quatro meses, no Congresso Nacional, ela perde a validade. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá certo, Paulo Lassabia. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Aumenta 30% o número de pacientes que têm acesso a novo tratamento da AIDS. E hoje foi divulgada uma nova campanha de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS para festas populares. O número de novos pacientes com HIV e AIDS no país que iniciaram tratamento com antirretrovirais passou de 57 mil em 2013 para 74 mil pessoas em 2014. O aumento foi registrado depois de uma mudança no protocolo utilizado pelo Ministério da Saúde. Desde dezembro de 2013, os antirretrovirais estão sendo oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, a todos os adultos com testes de HIV positivos, mesmo que sem comprometimento do sistema imunológico. Ou seja, mesmo que tenham boas condições de saúde e não tenham desenvolvido doenças oportunistas. O balanço do Ministério da Saúde ainda mostra que nos três primeiros meses deste ano foi registrado o crescimento de 46% no número de pessoas com boa contagem de células CD4, que são as mais importantes do sistema imunológico. Quanto maior a contagem de células CD4, melhor a saúde do paciente. O que mostra que tanto os médicos estão prescrevendo, como os pacientes estão aderindo ao tratamento. Os dados revelam ainda queda no percentual de pessoas que chegam ao SUS com diagnóstico tardio e grave comprometimento imunológico. Nos três primeiros meses deste ano, essa proporção passou de 20 para 13%. O número de mortes também caiu. Desde 2003, houve diminuição de 15,6%, chegando em 2014 a uma taxa de 5,4 óbitos a cada 100 mil habitantes. Os dados revelam também que o número de testes foi ampliado. Nos quatro primeiros meses de 2014, foram feitos 1 milhão e 900 mil testes no país. No mesmo período de 2015, foram 2 milhões e 100 mil. E a testagem para a detecção do vírus da AIDS é o foco da nova campanha do Ministério da Saúde. Com o tema hashtag PartiuTeste, as peças publicitárias estão sendo divulgadas nas cidades com grandes tradições de festas juninas, em estados como a Paraíba e o Pernambuco. A campanha vai chegar também a outras festas, como a Oktoberfest no sul do país e a festa do Peão de Barretos em São Paulo. O diretor do departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais explicou que a campanha também aborda o uso da camisinha e de medicamentos, mas era preciso conscientizar os jovens para a importância do teste. Então, você testar antes e entrar com o tratamento antes é uma questão fundamental para que você preserve a vida daquela pessoa, as complicações que aquela pessoa vai ter no futuro e que ela possa, então, ter uma qualidade de vida melhor. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Inscreva-se no canal.